Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso salão. Você veio fazer barba e cabelo. Só cabelo hoje? Ah, tá bom. E como que você quer o seu corte? Deixa eu dar uma olhada. Tá, tá bom. Aí atrás você gostaria mais as patas. E na frente... Tá bom, então. Com licença, tá? Pode sentar aqui, ficar bem à vontade, tá? Isso pode colocar a cabeça assim bem reta. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. Nossa, seu cabelo... Seu cabelo tá bem grande. Você costuma usar pra algum lado, né? Bom, então primeiro eu vou raspar aqui embaixo. Vou pegar a maquininha. Isso, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tic-tic-tic-tic Isso, agora eu vou utilizar a navalha Isso pode virar só um pouquinho, a cabeça assim pro lado Um pouquinho, isso, tá ótimo Aqui tem bem pouquinho pra arrumar, né? Não faz tanto tempo que você cortou pela última vez Então tem bem pouquinho mesmo É mais pra aqui em cima, né? Que tá te incomodando, né? Aí, agora aqui do outro lado Tic-tic-tic-tic 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 A maquininha aqui desse lado Vou arrumar um detalhezinho, tá? Vou arrumar um detalhezinho Que ficou aqui, ó Pronto Agora vamos aqui Pra parte de cima Você quer Dois dedos Tá bom Dois dedos então, né? Tá Tá bom? Tá bom? Deu 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 vamos lá Molhou um pouquinho o seu rosto, né? Desculpa. Isso acontece, né? Eu gosto de molhar bastante, porque parece que o corte fica mais preciso, sabe? Do que quando tá com o cabelo seco. Antes parece que eu preferia cortar o cabelo quando tava mais seco, sabe? Só que agora parece que eu mudei a técnica. Agora eu gosto de molhar bem ali pra ter mais precisão, sabe? A tesoura. Isso. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.